Hoje eu trago mais um vídeo da minha evolução no Mobpad. Pra quem não sabe, eu jogava no Gamepad. Hoje estou me adaptando a jogar mobile, porém, jogando com o meu controlinho, que eu apelidei de Mobpad. É, rapaziada, ó, se você tá interessado em saber como anda a minha evolução, se eu realmente tô jogando legal, se eu tô pegando as manhas, fica no vídeo. Salve, rapaziada, pra Jola aqui pra mais um vídeo daquele jeitão. Então, insanera, meu parceiro, ó, você que tá caído de paraquedas aqui no vídeo, seja muito bem-vindo, cara. Já se inscreva no canal aí, dê essa moralzinha, o fra-fra. E, ó, o vídeo de hoje, cara, tá bem diferenciado, porque eu quero mostrar umas paradas que tem no Mobpad que muita gente ainda tem dúvida, como funciona, questão de gel, questão de rajar, questão de puxar capa, tal, essas coisas. Então, nesse vídeo, eu vou dar uma detalhada pra vocês maior aí. E, ó, se esse vídeo bater 1.500 likes aqui, eu já vou soltar outro aí, revelando um segredinho. Então, deixa o likezão, dê essa moralzinha, o que eu vou falar, pra ficar sem muita enrolação. Vai, só, vá. Começar a partidinha aqui, naquele pique, naquele capinha gostoso. Vai, ó, vem, Mariah. Vai, já aparece outro. Eita! A conta não bateu aí, não, viu, fi? Fala comigo. Ó, rajando. De lado, o cara tá correndo de lado, dá a rajadinha. É, papai, apareça aí. Tem dois ali correndo. Ai, peguei um capinha. Eita, finalizou o amarelão. Amarelão, eita, rapaziada. E aí, a taxa de HS vai pra onde? Vem, papai, apareça. Oi! E, rapaziada, é... Essa tá sendo a minha evolução, tá? Ó, o cara aqui, deixa eu ruxar nesse cara aqui, logo antes que eu fico nervoso falando, eu não entendo nada. Deixa eu ruxar nele. Ai! É só o suco. Eu tô só o sucão, rapaziada. Agora é de 12, de 12. Bora. Bora, papai. Ai, a minha cabeça. Aparece aí, fi. Você não é doidão? Você não é doidão? Ai. Mano, tem um cara ali dentro da casa ali também. E espaço 12, é difícil demais de jogar. Ah, Maria. É, toma um capinha gostosinho. Ele tá meado já. Eu vou ruxar. Eu sou doido. Mano, eu sou doido, mano. Eu acho que eu vou ruxar nele. Vem cá, papai. Apareça. Vai. Ai, toma no cocão. Eita, caiu. Mano, essa aqui... Eu gosto. Deixa eu finalizar logo, né? Que é squad, né? Eu tô sozinho. Solitário. Meus amiguinhos, ele vai querer vir pra cima de mim, embolado. E o Frafra tá sozinho. Peraí, mano. Deixa eu avistar aqui como tá o perigo. Opa, eu tô ouvindo eles do outro lado da casa. Venha. Venha, papai. Venha. Ave Maria. Que delícia. Toma mais um capinha. Gira. Já toma outro capa. Eita, jogou no escuridão. Deixa eu dar um tapa. Eu dou um tapa. Ave Maria. Matou. Tô vivo, rapaziada. Gente, é o seguinte, cara. Vocês sabem como que funciona a questão do jogo. Hoje em dia, todo mundo tá falando que quer ter taxa de HS alta, que é o que vale a pena, que é bom demais e tal. E a galera voltou a fazer o bugadão, menino. Os emuladores fazem o bugadão tão rápido que a gente nem vê. Vocês sabem disso, né? Eles fazem o bugadão de uma forma que você fala. Caramba! Será que isso é um bugadão mesmo? Ou será que é um rajadão? Tô mostrando esse clipezinho aqui pra vocês agora. Também pra mostrar a questão do gel, rapaziada. A galera me pergunta muito se é fácil colocar o gel aqui. Eu tô treinando bastante. Ainda tá bem sucão meu gel aí, rapaziada. Mas eu tô treinando, tô me dedicando bastante. E eu vou trazer um gel bem estorto pra vocês já, já, cara. Com certeza. Deixa eu tirar nesse cara aqui. Tá vendo aí? Eu vou melhorar bastante. Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Como que eu coloco esse gel. Ele é assim, ó. Tá vendo, ó. Eu agacho no analógico. Esse analógico aqui, ó. Tá vendo? Eu agacho nele. Atrás tem um gatilho. Onde eu aperto o analógico. Aperto o LB ali, ó. Coloco o gel. E solto ele no gatilho. Tá vendo, ó. Mano, eu sei que muita gente vai falar. Ah, eu faço esse cão aí da facilidade no mobile. Mas, por exemplo, eu que tenho dificuldade. Nunca joguei mobile. Pra fazer isso, eu teria que treinar muito, 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 muito mesmo, cara. Que é muito difícil. Você entendeu? Mas com o controle, com o mobpad, eu tenho uma facilidade maior de colocar o gel. O gel não tá lá, essas coisas todas. Mas se você fosse fazer o gel no mobile com três meses jogando, você teria uma dificuldadezinha. Tipo, três meses que eu tô jogando, olha como eu já tô jogando, rapaziada. Três meses tô jogando mais ou menos, não tô não? Então, tô melhorando bastante. E eu quero que você fique aqui comigo. Cara, já se inscreva no canal. Ativa o sininho pra acompanhar a minha evolução. Será que daqui uns três meses, eu frafratar um monstro, hein? Com esse controlinho. Vocês acreditam? Quem confia, quem confia, já comenta aqui embaixo. Trajola, eu confio que você vai ser um dos jogadores bem doidão aí desse Free Fire. Rapaz, esse aqui é o filho de Lair, tá vendo? Ó, tô brincando com ele. Deu um capinha dele aqui, mas ele tava me ajudando a gravar esse vídeo aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, rapaziada. Então, deixa eu dar um ruchadinho aqui nesse cara, levar ele de boa. E tipo, rapaziada... Ah, e o bugadão, Trajola? Como tá? Ah, o bugadão tá ligado, né? Vocês estão ligados já, né? O bugadão no mobpad é uma parada muito escrota, rapaziada. Na moral, eu tenho até vergonha de falar, tá ligado? Ó, deixa o cara aparecer, ó. Presta atenção. Presta atenção. Aparece aí, pai. Ó, eu não agacho, ó. Eu faço o bugadão em pé, igual emulador, ó. Tá vendo? Ó, presta atenção, ó. Eu não agacho, ó. Ó, apareça. Em pé. Tá vendo? É bem rápido, rapaziada. Eu faço andando o bugadão também, andando, se movendo. É... Mas isso aí não é o assunto desse vídeo, não. Mas eu coloquei alguma slipada de bugadão, porque... É... Todo mundo quer ter taxa de HS alta, né? Então... Fazer bugadão, que sobe. A gente quer mobar isso, cão, tá ligado? Mano, infelizmente, mano. Os emuladores têm muita vantagem em cima da gente, rapaziada. Então, ó. Até na pistolinha, quer ver? Isso aqui é buguete. Um buguete também, ó. Nossa, Frafra. Que coisa feia. Você tá um bugadãozinho safado. Não, meu. Eu tô puxando capa gostoso, rapaziada. Como vocês viram no começo do vídeo aí, eu puxo capa de todas as formas. O ruim seria se eu não puxasse capa legal, entendeu? Aí sim, cara. Só fazer bugadão, sabe que esse cara não ojenta? Não, aí é ruim, rapaz. É ruim. Mas não, eu não. Eu faço de todas as formas. Eu puxo rajando os caras. Rajando do capa. Puxando do capa, entendeu? Então... É... Eu tô, mano. Tô treinando bastante. Tô me dedicando. Pra um jogador que tem três meses jogando, eu acho que tá legalzinho, entendeu? Deu, rapaziada? É... E se você tem dificuldade, quer melhorar, cara, compre também um mobpad e tenta evoluir. O mobpad, cara, se vende na AliExpress, tá? É a loja da Flydig lá. Você procura Flydig no AliExpress e compre lá, cara. Eu comprei por lá, tá? Um... Mais dois. Eu comprei o Pro também agora. Eu não sei se tem alguma diferença. Eu acho que é só a cor, sabe? Que é igualzinho. Tem o Asp2 Pro e o Asp2 normal. É... Eu tô usando o Asp2. E, cara, eu tô curtindo muito, rapaziada, de coração. Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Tô curtindo de verdade jogar nesse controlinho, cara. Tá me ajudando muito. É... A minha movimentação mudou bastante. Entendeu? Lógico que eu não tô lá. Essas caixas é todas. Eu sei que eu tô um sucão, rapaziada. Eu sei. Mas, tipo, cara... Eu tô evoluindo, cara. Sabe? Eu tô feliz com toda a evolução que eu tô tendo. E o segredo é continuar treinando, cara. Tentar evoluir mais e mais. Olha isso aqui, mano. Só dando em vermelho, hein, rapaziada. Tô bonitinho na fita, hein? Hum... Bugadorzinho safado. Não, ainda... A gente trabalha com yellow também, tropa. Não é só vermelho, não. Eita, pô. Vai ficar... Vai, filhão. Vai, filhão. Dá uma rajadinha logo. Dá uma rajadinhazinha de boa. Será que eu levo esse cara, hein? Ó, capinha. Rolou um capinha ali gostoso. Ó, amiguinho dele. Só yellow. Só yellow, yellow. Yellow, yellow. Opa. Nós trabalha com yellow também, filho. Daquele jeito. Tem que ser, filho. Não pode ser gosta, não. O negócio é levar o kill. Não é fazer igual o Igor X lá. Os caras que tem a taxa de 90% de HS. Mano do céu. Os caras deixam o kill pra trás, às vezes, mano. Eu não deixo. Não, rapaziada. Oxente. Eu tô nesse nível ainda, não. De deixar o kill pra trás. Diga aí. Se você deixa o kill pra trás, você leva. Oxente. Mas, rapaz. Dora tá na minha frente. Você vai ver o capão chegando, menino. Capão não. Nós trabalha, a gente trabalha com yellow. Finaliza no amarelão. Ó o gelinho. Essa aí, ó. Treinar gelo, cara, no Mob Pad. Você tomar um tiro e gelar logo, mano. Isso aí vai te ajudar muito. Nossa, nem se compara, cara. Você vai gostar demais. Quando você começar a usar, você vai ver que... Que dá uma vantagenzinha pro cara, assim. Que é mobile sucão. Entendeu? Deixa o cara aparecer aqui. Tem mais cara. Tem um cara ali embaixo. Deixa eu rajar ele, ó. Raja, você raja. Dá uma capinha gostoso. Aí o cara fala. Você vai quebrar o gelo e ele vai finalizar no amarelo? Sim ou não? Sua taxa HS vai entrar em risco? Vai entrar em risco, sim. Eu quero é o kill, papai. Oxe, mas, rapaz. Negói de taxa de HS, mano. Se der vermelho, deu. Se não deu, amarelo mesmo, menino. Mas, rapaz. Eu quero é ficar esbagaçador. Acabar a partida com 10 kills. Marielo, mano. Rapaz, no campeonato, o cara vai lá se importar com o negócio de amarelo, rapaz. Uma rapa, mas menino. Sacanagem. Quando o cara entra, vê a taxa de HS do cara alto. O cara se empolga, né? Porra, isso é capudo, hein, mano? Nossa senhora, bichão. É capudão. Mas eu dou capa demais. Ó, mira branca. Muita gente pergunta. Fala, capa de mira branca. É fácil, mano? Facílimo. Demais aqui. Eu não tenho nem dificuldade de fazer, não. Quer ver? Deixa esse cara brotar aqui. De baixo pra cima tem uma vantagenzinha, né? Vem. Opa, olha aí. O capim é gostoso. O último foi vermelho. Então tá tudo certo. Tudo certo também. Se o cara passar pra lá também vai tomar. De lado? Também. Rapaziada, obrigado por ficar aqui até agora nesse vídeo. Se você ficou até agora é porque você é um mito, é uma lenda. Já deixa o likezão. Muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe sua vida sempre. Tamo junto, viu? Obrigado de verdade. Obrigado por assistir.